Olá, Uraquetes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Em março deste ano, Andressa explicou que teve algumas brigas feias com o marido. Explicou para seus seguidores por qual motivo tinha sumido do seu canal no YouTube, onde divide o seu dia-a-dia com a mulher de Tiago Lopes. Ela divide o seu dia-a-dia, sua rotina, os vlogs. E mãe do Leon. Ela disse que não estava se sentindo bem para gravar porque, além dos problemas pós-parto, estava triste com as discussões. Foram dias muito difíceis. Ela passou 17 dias com dores de cabeça, cólicas fortes e ficou muito mal e muito triste. E também ela se sentiu muito culpada por não ter leite suficiente e ter que dar fórmula para o bebê. E também explicou que ela e o marido tiveram briguinhas e isso deixa muito triste. E ela não consegue gravar quando discute com ele. As brigas foram geradas por motivos bem bobos mesmo. Segundo a Andressa, chamou o marido para opinar sobre o ocorrido em seu vídeo. Então eles gravaram os vídeos e uma das brigas foi porque ela lavou o pano sujo de xixi da cachorrinha na pia do banheiro. Então, Tiago Lopes não gostou e começou uma discussãozinha, uma DR, uma discussão de casal. Eles também brigaram porque ela abriu a porta do quarto fazendo mais barulho enquanto ele dormia. Então ela achou que a porta do quarto, gente, vocês têm noção uma pessoa brigar pelo barulho da porta? Aí ele falou que você tem que ter educação na hora de abrir a porta. Isso é respeito. E aí então a Andressa pediu orações para que Deus lhe dê sabedoria para lidar com o marido. A quem ela descreveu como muito organizado e muito limpo. E agora, gente, a Andressa está sumida do seu canal e outras redes sociais. Já faz alguns dias que ela não posta nada. As seguidoras estão comentando por que a Andressa está longe das redes sociais. Será o que, gente? Uma jogada de marketing? Ou ela fez alguma cirurgia reparadora? Ou foi para algum spa descansar? O físico e a mente? Será que Tiago Lopes voltou de São Luís do Maranhão? Ele também não fala nada no canal dele, não respondeu as seguidoras. Então, queremos saber da Andressa o que realmente aconteceu. Vamos aguardar, não é?